Perceveste? Espera ai Perceveste ou não? Manda-lá outra vez Espera ai Já captou? Ah já entraste lá em multi? Não! Só vocês! Manda-lá outra vez Espera ai Hummm Esta é nova pois É nova! Isto aqui vai ser Perceveste? Sim Isto dos gajos Que guias é 65 Km 25 minutos que a gente tem para escapar 2 nesnas 2 nesnas 25 minutos? É o tempo limite Ah Isto é muito tempo cara É o tempo limite Tens coisas a menos que isto É Fazer a volta de 17 Eu não sei que eu nunca fizeste Não sei como é que isto é Isto vai ser uma novidade Isto vai ser uma novidade 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 Isto é Isto é muito da carro Já foram os freus Isto não é fácil Isto é Isto é Isto é Isto é Isto parece a classe A classe V Estão Estus Estão Isto é Muito forte Se英ina Por cima eu só tenho 5 diamantes. Já fora outra vez o pneu. Andá lá com essa merda Zé. A tia Lisa. Isto é muito forte. Estes gás são muito violentos. Para gastar parâmetro é bom. Já está a sua propriedade. Podemos ter a IC para monitorar? E o jeep já sabia. Já está ai agora. Andá que esse carro... Está a ver? Andá e os pneus. E agora me tem aqui. O que tu faz! Andá andá andá. Omei até bem que é? Pode seguir porque já farei outra vez os peneiros. Isto para fará as peneiros aos peneiros. É um pouco de bagaça. É até difícil. Ainda só vaza a 5% daоеira. Cuidado com os pneus. Tchau! olha os pneus mas para você outra vez para que fura os pneus que é muito mal que haver também ah mas porém vai-lhes a ponto de viz ou dois pneus é para lhes furar é só para furar os pneus é este é um jeep diferente a esta já vi oi 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 é que é o que eu estou a fazer 20 minutos Ah, já foi a primeira vez A primeira vez que eu vi o meu já foi a terceira vez que eu vi o meu olha que eu vi o meu os caras agarram Não estava a fazer Ah Já está a ficar pausado O vídeo Ah, bem, já tá. Ah, mano. Que coisa? Isso aqui é... Que coisa! Tá tão bruto, né? Agora é bem, né? A gente acha que tem aqui um jeep, não sou maior, não é? Ah, eu acho que é um jeep, não é? Eu acho que é um jeep, não é? Eu acho que é um jeep, não é? Eu acho que é um jeep. Eu acho que é um jeep, não é? Eu acho que é um jeep. É isso aí, mas é uma coisa boa. Só que eu estou aqui para gostar, é uma coisa boa. Ok, eu vou te ver. F***, eu vou te ver. Um choque, minha vida. Ok, a suspect, acorde o bloco, acorde o bloco. Acorde a gente, acorde a gente. Agora eu não estou a ver carros. Já vai. Ok, eu acho que é um jeep. Ok, melhor que a gente tenha outro bloco. Ok, eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. E eu te aperto a chutar. Agora eu posso furar outra vez, já está carregado. Estou a ver que eu estou a ver. 650. Eu vou te ver. Eu já tenho duas. P***, se já furou outra vez os pneus. E agora ainda está demorado. Olha, eu tenho aí. Eu tenho aí, zé. Está eu morrendo. Está eu morrendo e faço o que eu estou a usar. É, bicho do caralho. Eu vou te ver como é que 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 eu estou a dar. Sai de frente, zé. Sai da frente Zé! Que homem que você quer! Bicho do cabrão tá! Já foram a outra vez os primeiros! Oh que caralho meu! Vem eles, vem eles! Olha, já foram isso na outra vez! Zé, pegou que está fora! Olha, já foram isso na outra vez! Olha, já foram isso na outra vez! Oh que caralho! Eu não tinha essa merda! Mete os fichetes com essa merda já! Ah, tu furiu-se! Já vou deixar para lá! Ah, que caralho! Foda-se, anda! Vem cá! Estou furiu-se com isto! Anda lá, anda lá! Esta merda fura os pneus! Mas não tem aquelas sarpatrinhas aí! Um gajo não as vê? Não! Pô, não estou sempre a pensar! Que grande encosto! Agora andei para trás! Pô! Pô! Pô, eu vei uma diferente! Isto pá! Que merda é? Que grande má diabos! Ah, mas não é 25 minutos! Ah, já foram os pneus outra vez! Temos que... Vão ver quem é que ganho o fura os pneus! Será que és tu! Ha, ha, ha... Vão ver quem é que ganho o fura os pneus! Acho que ganho eu! Eu estou farto a furar! ...Volte-me... ...Volte-me... ...Agora vi...Agora vi...Agora vi... ...Mas tu não estás a ver... ...Cada encosto que eu levo... ...Este o pé da frente não é? ...Sé lá quem é que vai frente...És tu...És tu... ...Eu fico para trás... ...Não tenho uma jambanta... ...Eu jambantas ainda tenho 40... ...Que bem... ...Não tenho... ...Ele veio a encosto...Ele é a tua frente só que eu... ...Vei a encosto ali de um jipe... ...Andei uns 10 metros para trás... ...Este aqui para o outro lado... ...Vai lá vai... ...Mas tu a acabar esta merda... ...Ele é que isto está quase contato... ...Está bem... ...Está devendo muita gente que não consegue... ...Ele é que não a acabar esta merda... ...A gente não acabou também... ...Ah isto está a acabar... ...Estás a brincar... ...Está está... ...Ainda falta já... ...Ele vamos entrar aqui no fim da moça de planta... ...Ainda falta já... ...Ainda te vais ter que dar a volta por este lado... ...Ah por este outro lado... ...Ah... ...Ah... ...Ele é que é para não bater-os nos jipes... ...Ah... ...Ele é que eu vou para outra vez... ...Vamos embora... ...Se tem que cháter e mais problemas... ...Vamos embora... ...Ele terei aqui no fim da moça de planta... ...Ah... ...Ah... ...Ele terei agora... ...Vara...Vara... ...Siga... ...Ainda falta um bocadinho... ...Para acabar... ...Ainda temos tempo... ...Estamos a 6 minutos... ...Ainda falta apenas 10 minutos para acabar... ...É...17 minutos... ...É esta corrida mais ou menos... ...Ai... ...Jazé... ...Cagando em Cristo... ...Vá fora e através do Pnex... ...Para a Inlips... ...Anda... ...Olha... ...Olha... Take it before, Zeh! Look at the curve... ... esse... ...Ninda legy... ...In我的 Verda... ...Esta é uma ilustrada... этих... ...Sei... ...Jazón... ...É... ...Vocadinho... ...stone... ...N subscriber... Opa! Isso não é fácil! Que merda de pones de diálogo! Você não vê os carros agora? Foda-se! Não falta-lhe dizer carros aqui! Eu queria estar em parte de quem agora está. Vai, vai, vai! Está acabado! Está acabado! Não está fácil! Este para dar peça é o segundo! Vai! Vai! Outra vez! Não sei quantas vezes eu pego! Agora acabou de esforar e já não tenho! Onde é que eu esforaste? Em cima? Ah! Sei lá! Eles estão uma carrada deles seguidos! Ui! Agora que eu não vejo carros nenhum! Ah! Estou aqui! Ah! Já os vi! Olha que agora tens uma carrada deles seguidos! Já os vi! Agora olha! Ah! Estou aqui! Ah! Merda! Foda-se! 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 Não é fácil! E agora feriu as 4 rodas não! Estou foda-se! Quando é que é só as duas e não ganhas chapa! Agora quando é as 4! E agora ele tem para aqui uma carreira e eles seguidos também! E aí! Andá lá! Andá lá! Não vejo carros nenhum! Ainda é sorte! Estão foda-se! Cá foram os meus outra vez! Estou foda-se! Estão foda-se! Estás a ver carros da polícia? Estão foda-se! Estão foda! Estão foda-se! Não me largam! olha olha para frente era isso que estava... é isso que está... é? é isso que está não está já vou já vou... já está a cabeça a minha alma a gente pode passar a ti não pode, a gente pode passar pode, a gente pode passar a ti Ai tu traz-te aí, quer dizer, vai por causa de estar na frente igual a pessoa. Ah, quero ficar em segundo, fica em segundo, vai, pelo menos igual. Queres a peça? Fica lá com a peça. Posso passar? Fica lá com a peça. Posso passar? Posso. Ah, foram os pneus outra vez. Foda-se. Eu não sei quem foram mais os pneus. Estou a fazer a curva, aquela curva da Morsevantar. Estamos a fazer Morsevantar agora? É bom, gajo bate nele, fica lá, porque os gajos não se mexem. Bem, são os slings chatos que já gastei. Estou a fazer os mil nesta. Pois é, falta-me 10 minutos, pá. Foda-me 10 minutos, pá. Não é mais fazer os caminhos, não. Ainda falta para acabar. Foda-me 10 minutos. Você está atroz, nós temos a carreira bloqueada. Ah, por isso né. Foda-me 10 minutos. Foda-me! A cobolha vai чуть straight through the road block! O gajos não vê, tá sempre a próxima mesmo. Fiquei, agora parece-me um pouquinho diferente de carro, sem nada. O que é isso? Ele tem bias, vamos ter um bloco de entrada para a entrada Atafra esta outra vez Estás aonde? Estou aqui na 201 Aonde? Depois das purmas cá atrás? Naquela reta Aqui está a fração de soé ou não é? O que é isso? Acabamos essa merda Quero que acabaram Não vai ser fácil O que é isso? 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 Eu não vejo aquilo Aquilo não se vê Já há algum tempo que eu não vejo Eu não vejo aquela merda no chão Nunca mais acaba essa merda Eu não falo com 10 minutos 10 minutos para o tempo regularmente Se passar deste tempo Tens que acabar antes daquele tempo Já há por isso de outra vez Só O que é isso? Olha estou no fim da classe E Já vais aí Zé? Já há por isso de outra vez Mas por isto não vejo nada meu É é de uma vida Mete o fogo de chão de nossa merda Zé O que está a carregar E vai estar a carregar e já está Aham Vale é que só são os trás Sai da frente Sai da frente Sai da frente E vai ficar a meclaire com eles Será que há para aqui mais alguém? Sai da frente Eza Cagando encosto tudo Vai para trás Zé Tem que andar para trás e para frente O que está aqui esta merda? Nossa que chato do camano O que é esse que é chato? 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 O que é que vem aqui na casa da constração da ruta? O que é esse que é chato? 10 8 minutos já A gente não sabe se não chega tempo Não sei se isso chega tempo Olha se está a mão de esta grata Caralho Vamos lá para as coisas outra vez Nota-se Vamos passar aqui o estrelato O que é que é grande Até levantar aí O que é de aqui nada de frente Eu não te fiz de carros Isso és tu que eu faço de ver carros Oh meu deus Oh foram outra vez os primeiros Deixe-te dizer ao vento Deixe-te dizer ao vento para... Epá 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 Vai daí Zé Oh o que que é isso? Os carros estão lanchados Vai embora Então agora aqui para o fim esquece lá isso E eu nem vou gastar essa merda Todos os primeiros estão apurados Só se tiverem a fluir É para tudo ser para lá com o jeep de frente não Fua Ah venha venha Opa Opa Bata essa merda Vamos pegar aqui lá embaixo Entrei agora aqui no fim da outra fraude Opa Se tu já ir vai Zé Uh Opa Eu não vou ainda Zé Eu vou aqui na Garden ainda Ah por isso que eu vou fazer Estou aqui também Opa Sai da frente Zé Poxa sai 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 6 minutos Isto é mesmo a conta 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 Vejo que convenceu o vento a jogar esta merda Mas o problema dele é que está no principio e não tem carros É uma merda Já deve estar a acabar Não Olha 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 Já acabou aí 56 minutos de segundo agora está a acabar É a mesma que chamar esta merda Isto é Não é que eu vou te paro com isso Descarte Sabe quantos furos Desenho Não sei cheio que temos Porei muitas vezes os pneus Isto é muito a carga. É o foro até que vences. Mas aqui atrás não faço ideia. Isto está quase a carga. Já entraste no fim da hora. Estou a entrar agora. Mas não chega ao fim. No fim de segundo eu não chego lá. Mete um... um string shot. Vai ser mesmo a continha. Tinha que fazer aqui na esquerda. Por que a zona chega? 100 segundos para escapar. Ah, por isso não é outra vez. Como é que a zona chega? É claro, porque quando chega de repente vindo embalado e via... Outra vez. Ah, se chegar e a carga da ponta do lado, porra. E ali já vem. Poxa. Não é fácil. É difícil na verdade. Já a ver que não. Passaste? Até que pariu. Esta merda é difícil. 20 minutos e 1. Mais quase 2 minutos que eu. Fone. Gastei slides 5 chatos. Furei os pneus 25 vezes. Estão assim. Estão assim aqui e não tem como acabaste. Não, mas já acabei. Podes passar. Quanto é que recebeste? Olha, zero zero. E... E tu? Zero zero. Ah, ah... E se calhar tu? Ah, mas recebeste ali em cima que eu não tinha este dinheiro. Quanto é que dinheiro tens lá? Poxa, eu tenho lá 2 milhões e 700 e tal. Ah, eu tinha só 200 mil, tenho 800 e tal. Deu 400 e tal, Zé. Não, não pode ter sido. É, foi 200 e tal que eu tinha. Olha, tu tá estipada, mate? Eu tenho aí 3 xínts e tal. Ate! Kom, ovo... Ate! Tome. Tome.